Alô galera! Boa noite! Esse é o meu quarto CD e o primeiro ao vivo Gravado com muito carinho pra vocês Nada te prometo, porque nada tenho Quero que compreendas, não quero te enganar Eu nasci pobre, assim fiz o destino Mas também os pobres têm o direito de amar Tu as de querem-me, sem olhar os trapos Que cobrem o corpo de vaidade sem valor Para proteger-te, dou a minha vida E para querer-te, dou meu coração Amor de pobre, ofereço a ti querida Amor de pobre, que jamais te deixará Se te interessa essa proposta de carinho Decide agora, porque não suporto mais Amor de pobre, sem mentira, sem pecado É a mais pura intenção do coração Se te decidir a querer, eu te juro Somente a ti, entregarei o meu amor Amor de pobre, ofereço a ti querida Amor de pobre, que jamais te deixará Amor de pobre, que jamais te deixará Se te interessa essa proposta de carinho Decide agora, porque não suporto mais Amor de pobre, sem mentira, sem pecado É a mais pura intenção do coração Se te decidir a querer, eu te juro Somente a ti, entregarei o meu amor Amor de pobre, que jamais te deixará Amor de pobre, que jamais te deixará A CIDADE NO BRASIL Em tudo há lembranças do que ficou pra trás De um amor que era lindo e a vida fez morrer E agora só nos resta lembrar nada mais As estrelas que eram nossas até não brilham mais As rosas só espinhos ferindo ainda mais E a cada momento sentimos solidão E os nossos corações a sofrer A chorar Chorando agora estamos De tudo há nos lembranças do quanto nos amamos Como foi lindo amar Para nós a esperança Parece que morreu E do amor só restou Para nós O adeus Só estou O adeus O adeus O adeus Se não tivesse o coração Que bem Se tivesse ainda a ilusão Nem sei Coragem Coragem pra recomeçar No amor Coragem 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 Pois amor assim Só um Agora Agora é vida sem razão Por que Tentando orar Eu só rezei Você A sua ausência mais e mais Me vai Pedi o amor e só deixou Saudade Eu nunca mais vou te esquecer Eu nunca mais vou te esquecer Meu amor Agora é vida sem razão Por quê? Tentando orar eu só rever Você A sua ausência mais e mais Me invade Pedi o amor e só deixou Saudade Eu nunca mais vou te esquecer Eu nunca mais vou te esquecer Meu amor Eu nunca mais vou te esquecer Meu amor Eu nunca mais vou te esquecer Meu amor Eu nunca mais vou te esquecer Eu nunca mais vou te esquecer Eu nunca mais vou te esquecer Como desejo Como desejo teu amor Quando me lembro que vivi Junto a ti tantos momentos Como desejo ver a luz Do teu olhar me seguir E viver no teu pensamento Como desejo ser alguém Que hoje nem o teu amor E hoje nem o teu amor E hoje nem o teu amor Eu nunca mais vou te esquecer Eu nunca mais vou te esquecer Eu nunca mais vou te beijar E reviver minha alegria E eu sei que nunca me esquecer Dos dias lindos que vivi E loucamente ainda te amo Eu quero tanto teu amor E ao de ti me aproximar Fico contente Fico contente e já não sofro E nem que seja uma vez só Queria ouvir a sua voz De novo abraçar o teu corpo Queria tanto uma vez mais Poder de novo te beijar E reviver minha alegria E dizer que nunca me esqueci Dos dias lindos que vivi E loucamente ainda te amo Eu nunca mais vou te esquecer Eu nunca mais vou te esquecer Eu nunca mais vou te esquecer Essa música vai especial Para todos os ciganos do Brasil Um beijo da Valdenice pra vocês Hoje eu sou obrigado A beber outra vez O que é assim de cara limpa Não vou aguentar Vejo a mulher que eu amo Nos braços de outro Trocando carícias Me deixando louco Me deixando louco Vou tomar um pó Quando a gente ama Nada melhor que um litro de cana Remédio indicado pra cura paixão Vou beber Vou beber É a solução Não vejo outro jeito De arrancar do peito A desilusão Esse amor Destruiu minha paz Estou amargurado E apaixonado Demais E cada noite que ela dorme com ele É mais um golpe profundo É meu coração Pra não morrer de ciúmes Quando a gente ama Nada melhor que um litro de cana Remédio indicado pra cura paixão Vou beber Vou beber É a solução Não vejo outro jeito De arrancar do peito A desilusão Esse amor Destruiu minha paz Estou amargurado Estou amargurado E apaixonado Demais Vou beber É a solução Não vejo outro jeito De arrancar do peito A desilusão Esse amor Destruiu minha paz Estou amargurado E apaixonado Demais É a solução E apaixonada Emenda De arrancar do peito E a solução Será que minha cena é morrer na solidão? Será que eu não consigo encontrar um grande amor? Será que minha cena é morrer na solidão? Será que eu não consigo encontrar um grande amor? Já andei por esse mundo afora, levei tanto fora, mas não me esqueci Sei que ainda minha outra metade espera por mim É tão triste dormir e acordar sem alguém do meu lado pra me abraçar Eu não sei quanto tempo meu coração vai suportar Minha felicidade depende muito de um amor, de uma grande paixão Só não quero ficar muito tempo na desilusão Será que minha cena é morrer na solidão? Será que eu não consigo encontrar um grande amor? Será que minha cena é morrer na solidão? Será que eu não consigo encontrar um grande amor? É tão triste dormir e acordar sem alguém do meu lado pra me abraçar Eu não sei quanto tempo meu coração vai suportar Minha felicidade depende muito de um amor, de uma grande paixão Só não quero ficar muito tempo na desilusão Será que minha cena é morrer na solidão? Será que eu não consigo encontrar um grande amor? Será que minha cena é morrer na solidão Será que eu não consigo encontrar um grande amor Tô sofrendo Tô sofrendo de saudade, tô doente por você Sozinha, sem teus carinhos, acho que vou morrer Eu quero você a qualquer preço, não consigo te esquecer Sem você na minha vida, não há razão pra viver Volta logo pros meus braços, meu remédio é você Volta logo pros meus braços, meu remédio é você Meu amor eu já tentei, mas foi difícil não suportar Fica sem os seus abraços, a minha vida é um fracasso Eu quero você a qualquer preço, não consigo te esquecer Sem você na minha vida, não há razão pra viver Volta logo pros meus braços, meu remédio é você Volta logo pros meus braços, meu remédio é você Volta logo pros meus braços, meu remédio é você Volta logo pro meu remédio é você Volta logo pros meus braços, meu remédio é você Eu já fiz de tudo pra te esquecer Já chorei sozinha, sem os teus carinhos Já passei noites e noites sem dormir E o coração querendo você aqui A saudade vem me ensinando o pensamento Cada dia esperando a sua volta E às vezes nos meus sonhos com você Ouço até você chegar e bater na porta Meu Deus me diz agora o que fazer Te peço que ajude a me refazer Pois não suporto mais a solidão Tô durando tanto o meu coração Meu Deus me diz agora o que fazer Meu Deus me diz agora o que fazer Te peço que ajude a me refazer Pois não suporto mais a solidão Tô durando tanto o meu coração Eu saio pelas ruas Te peço que ajude a me refazer Te peço que ajude a me refazer Te peço que ajude a me refazer Pois não suporto mais a solidão Pois não suporto mais a solidão Tô durando tanto o meu coração Meu Deus me diz agora o que fazer Te peço que ajude a me refazer Te peço que ajude a me refazer Te peço que ajude a me refazer Pois não suporto mais a solidão Tô durando tanto o meu coração 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 Até que um dia Até que um dia estava alucinado Cheguei em casa desesperado Cego de amor Louco de saudade Me tranquei no quarto Fui revirando meus documentos E no desespero daquele momento Sem perceber Rasguei o seu retrato Meu bem Agora é maior a minha agonia Não tenho você Nem a fotografia Mas tudo que olho Me lembra você Amor Você vive mesmo dentro de mim Por mais que eu queira Em tudo por um fim Não vou conseguir Jamais te esquecer Meu bem Agora é maior a minha agonia Não tenho você Nem a fotografia Mas tudo que olho Me lembra você Amor Você vive mesmo dentro de mim Por mais que eu queira Em tudo por um fim Não vou conseguir Jamais te esquecer Eu estou distante Mas estou lembrando de você amor Eu estou distante E estou te escrevendo Com o coração partido de dor Hoje estou sentindo Uma vontade louca De beijar os teus lábios De abraçar seu corpo E ficar quase louca Com os beijos seus Adeus Te falar de mim E não repetir A palavra Adeus Por isso agora Estou te mandando Este cartão postal Ele é uma foto Da catedral Onde nos beijamos Com juras de amor Perante ao altar Nossos corações Se amavam tanto E os nossos olhos Banhados em prantos Lembro que chorei E que você chorou Música Música Eu estou distante Mas estou lembrando De você amor Estou te escrevendo Com o coração partido De dor Hoje estou sentindo Uma vontade louca De beijar os teus lábios De abraçar seu corpo E ficar quase louca Com os beijos seus Com o coração Te falar de mim E não repetir A palavra Adeus Por isso agora Estou te mandando Este cartão postal Ele é uma foto Da catedral Onde nos beijamos Com juras de amor Perante ao altar Nossos corações Se amavam tantos E os nossos olhos Banhados em prantos Lembro que chorei E que você chorou Música 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 Você me pede Na carta que eu desapareça Que eu nunca mais te procuro E pra sempre te esqueça Posso fazer sua vontade Atender seu pedido Música Mas esquecer é bobagem É tempo perdido Ainda ontem Chorei de saudade Música Relendo a carta Sentindo o perfume Música Música Mais que fazer Com essa dor Que me invade Música 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 O dia inteiro te odeio Eu te busco Te caço Te caço Mas no meu sonho De noite Eu te vejo Te abraço Música 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 Me diz agora qual foi o preço Que ele pagou pra levá-la de mim O que é que ele tem que eu não tenho Que lhe convenceu tão fácil assim Mas amo tanto e não vou permitir Estou preparado, seja como for Vou cobrir a proposta que ele lhe fez Nessa briga não quero ser o perdedor Se ele der carinho eu lhe dou ternura Se ele der afeto eu lhe dou afeição E se for dinheiro eu pago dobrado Para não perder o seu coração Se ele lhe prendeu eu lhe dou liberdade Se ele enxuga o pranto eu lhe tiro a dor Já estou disposto a lhe dar minha vida Para não perder essa guerra de amor Mas amo tanto e não vou permitir Estou preparado, seja como for Vou cobrir a proposta que ele lhe fez Nessa briga não quero ser o perdedor Se ele der carinho eu lhe dou ternura Se ele der afeto eu lhe dou afeição E se for dinheiro eu pago dobrado Para não perder o seu coração Se ele me prendeu eu lhe dou liberdade Se ele enxuga o pranto eu lhe tiro a dor Já estou disposto a lhe dar minha vida Para não perder essa guerra de amor Se ele der afeto eu lhe dou a honra Se ele der afeto eu lhe dou a honra Se ele der afeto eu lhe dou a honra Amém. Se você pensa, porque é rica, vai fazer de mim o que bem quiser. A sua riqueza não significa o que se deseja de uma mulher. Reconheço sempre que também errei, quando meu amor lhe ofereci. Qual foi por riqueza que eu me casei, em sua fortuna jamais eu pensei. Esse favor a você não pedi, para se cortar uma bela raiz. Venho lhe propor a separação, meio de nós dois se encontra feliz. Isso magoa o meu coração. Sendo desse jeito, pobre como sou, pelo seu dinheiro familiar me louvou. Porque a vergonha que eu tenho na cara, é a grande herança que o meu pai deixou. Para se cortar o mal pela raiz, venho lhe propor a separação. Nenhum de nós dois se encontra feliz. Isso magoa o meu coração. Sendo desse jeito, pobre como sou, pelo seu dinheiro humilhar me louvou. Porque a vergonha que eu tenho na cara, é a grande herança que o meu pai deixou. Todo sábado é assim, eu me lembro de nós dois. Quero explodir por dentro, inventar uma paixão. Qualquer coisa que me arranque a solidão. Um motivo pra não ficar outra noite assim, sem saber se você vai voltar pra mim. Eu já tentei, fiz de tudo pra te esquecer. Eu até encontrei prazer, mas ninguém faz como você. Quanta ilusão, ir pra cama sem emoção. Se o vazeio que vem depois, só me faz lembrar de nós dois. Quero explodir por dentro, inventar uma paixão. Qualquer coisa que me arranque a solidão. Quero explodir por dentro, inventar uma paixão. Qualquer coisa que me arranque a solidão. Quero explodir por dentro, inventar uma paixão. Quero explodir por dentro, inventar uma paixão. E pra cama sem emoção, se o vazeio que vem depois, só me faz lembrar de nós dois. E pra cama sem emoção, se o vazeio que vem depois, só me faz lembrar de nós dois. E pra cama sem emoção, se o que vem depois, só me faz lembrar de nós dois. E pra cama sem emoção, se o vazeio que vem depois.